Tem seis processos 48.542.2011.60. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para alteração da resolução normativa 279 de 2011, a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de justidade pública, para fins da apropriação de instituição de servidão administrativa, viários externos necessários à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia, por concessionários, permissionários e autorizados. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Na reunião de 26 de julho de 2011, a diretoria ou determinada abertura de audiência pública destinada a obter subsídios à proposta de alteração do artigo 1º da resolução normativa 279 de 2011, determinou a SCG e a SCT que, paralelamente àquele feito, avaliassem a necessidade de modificar outros dispositivos da resolução normativa 279, na verdade, a 279 de 2007, entre os quais aqueles indicados na nota técnica 81 de 2011, emitida pela SFG. Por meio de nota técnica, a SCT e a SCG, após interações com a SFG, SFE, SGH e SGI, analisaram os pontos da resolução normativa 279 que merecem alteração e apresentaram minutos de resolução normativa a ser submetida à audiência pública ou relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.95. Conforme apontado pela SCG e SCT, uma das principais alterações propostas é a exclusão da exigência de apresentação de licençamento ambiental prévio pelo interessado na DUP, uma vez que o licençamento ambiental, dependendo do empreendimento, não envolve o licençamento prévio. Assim, substituiu-se a expressão licença prévia por licençamento ambiental pertinente à etapa do empreendimento. Ainda quanto ao licençamento ambiental, deixou-se de exigir sua apresentação nas hipóteses em que a substação ou a linha de transmissão a ser implantada se destine à prestação do serviço público de distribuição ou transmissão, uma vez que alguns órgãos ambientais exigem, como requisito à emissão da licença, a demonstração da propriedade da terra. Já para a hipótese de a DUP ser destinada a empreendimentos de geração, a SCG manteve a exigência de apresentação de licençamento ambiental, uma vez que neles são indicados o tamanho da área de preservação permanente ao redor do reservatório e as áreas destinadas a eventual realocação da população afetada, informações relevantes para que a agência defina a área a ser declarada utilidade pública. Adicionalmente, passou-se a exigir que, no momento do requerimento de DUP, o interessado apresente quadro, resumo, levantamento e situação das áreas objeto da DUP, o qual deve conter resumo do estágio das negociações com os proprietários ou possuidores das áreas afetadas. Com a divulgação do referido quadro no site da ANEL, o que possibilita à população contraditar as informações ali veiculadas, as áreas técnicas pretendem garantir que a via coercitiva de obtenção das terras declaradas de utilidade pública seja excepcional e não a regra. Após a emissão da DUP, o mesmo quadro resumo deverá ser trimestralmente apresentado à agência até 180 dias após a publicação da correspondente resolução, prazo considerado médio necessário ao efetivo acesso às áreas afetadas. Adicionalmente, as áreas técnicas propuseram a mensuração das áreas afetadas não apenas em hectares, mas também em metros quadrados. O aperfeiçoamento das exigências acerca das projeções cartográficas da serem apresentadas quando do requerimento da DUP, tal como a necessidade de apresentação de tantos mapas pane-altimétricos quantos forem os usos, os fusos abrangidos pela área requerida. A exclusão da previsão de que a DUP, para fins de desapropriação, pode abranger áreas destinadas à revenda futura, conforme previsto no artigo 4º do Decreto 3.365 de 41, previsão essa que só faz sentido no modelo em que o próprio poder público se encarregue da prestação direta do serviço. Não sei nem se nesse modelo faz mais sentido, porque o adequado é o poder público instituir contribuição de melhoria e não vender as áreas que vão ser valorizadas, quer dizer, desapropriá-las para depois vendê-las. A adequação do trecho relativo ao requerimento de DUP para a instituição de servidão administrativa, com vistas a abarcar as hipóteses em que a servidão não seja para a implantação de linhas de transmissão, mas para tubos de adução ou vias de acesso às instalações, por exemplo. A inclusão da obrigação de apresentação de memorial descritivo do cálculo das emissões dos campos elétricos e magnéticos no limite da faixa de segurança que ocupa a linha de transmissão, quando do requerimento de DUP para fins de instituição de servidão administrativa para a implantação de linha de transmissão. E a revogação por inocuidade do inciso 18 do artigo 5º da Resolução do Artigo 6.13. Essa inocuidade ocorre porque, na fase anterior à emissão da DUP, o artigo 4º, inciso 18 do diploma, já ampara a punição eventualmente necessária em razão do descumprimento de prazo para apresentação de informações solicitadas pela agência. E na fase posterior da emissão da DUP, a SFG entende que, caso o Anel tome medidas que extrapolem a fase de emissão de DUP, caracterizar-se-ia incursão à competência que não lhe cabe, pois tudo que é posterior à fase de declaração não é alcançada pelo artigo 10 da Lei nº 9074, de 1995. Disposto considerando que consta o processo em tela, vota por determinar a instauração de agência pública, excluormente por intercâmbio documental, no período 19 de julho a 20 de agosto de 2012, a fim de colher subsídios à proposta de revisão da Resolução Normativa 279, de 2007, aqui é 7, não é 11, não, é 279, 2007, a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de DUP para fins de desapropriação e distribuição de servidão de áreas de terra necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia por concessionários, permissionários e autorizados. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Em votação? Em votação? Também em votação, Renato. Também em votação, Renato. Também em votação, Renato. Em votação, a gente decidiu por determinar a instalação de agência pública, exclusivamente por meio de intercâmbio documental, entre 19 de julho e 20 de agosto de 2012, a fim de colher subsídios à proposta de revisão da Resolução 279, de 2007, a qual estabelece os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública para fim das apropriações são de servidão administrativa de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica por concessionários, permissionários e autorizados.